Olá meus amorzinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparado para mais uma aula? E aí, como não? Já tomou café? Já um sol? Já jantou? Que horas que você está vendo esse vídeo? Não sei a hora que você está vendo esse vídeo aí na sua casa, mas eu quero dizer que eu cheguei para dançar com você hoje, ok? Se prepara aí para a nossa quarta aula de 2021, em breve, em breve, em breve, a gente vai voltar a dançar coladinhos, tá bom? A nossa aula de hoje é uma aula muito simples, a gente vai fazer um alongamento com uma música bem simplesinho, mas não vamos colocar um alongamento, vamos falar que é um aquecimento, certo? Só para a gente dar uma aquecida nos músculos, mas antes eu quero pedir para as mamães que coloquem um vídeo anterior para que elas possam realizar o aquecimento, o alongamento que eu realizei no vídeo anterior no chão, certo? Lembra do vídeo da semana passada que era no chão? A gente fez alongamento no chão com as músicas de balé? Bota aquele vídeo, ela vai se alongar primeiro, depois a mamãe vai trocar o vídeo e colocar o vídeo de hoje para que a gente possa continuar, ok? Toda vez eu sempre vou mandar um vídeo de alongamento e um vídeo de coreografia, um vídeo de alongamento e um de coreografia. Quando for um dia de coreografia, que no caso é hoje, você sempre vai montar um vídeo anterior para ela se alongar primeiro, tem a importância de se alongar, de se aquecer o corpo para a gente poder fazer as atividades, os exercícios, ok? Certo, criançada? Certo, mamães e papais? Então, tá bom. Então, ó, para a gente começar, eu só vou dar uma aquecidinha nessa musiquinha aqui, que eu adoro essa musiquinha, adoro dançar essa musiquinha com vocês. Saudades, todo mundo pulando com uma pipoca na sala. Então, vamos alongar um pouquinho? Aquecer um pouquinho? Vamos lá? Após o seu pai, agora, vem. Vivo, volta na cintura, balançou. Sobe, branada, vem pro mão. Sobe o braço lá em cima. Alô, muito bom. Continua aí, quatro, três, dois, cinco, repas, e o outro. Sobe, sete, sobe, sete. Continua aí, vaca,usters, um. Sobe, sete, do, sete, cinco, repas, e o outro. Sobe, passo, 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 e o outro. Continua aí, não vai, batto, dois, três, quatro, seis, cinco, repas, e o outro. A mão da bolsinha mais firme, vai jogando o canto, tudo bom? 4, 3, 2, braço para o lado, eu fiz, frio, tem quanto que é? Aproxima o joelhinho e fechando, fica, tudo bom? 7, 8, 12, braço, e sobe o braço. 6, 4, 3, 2, base de 4, 4, 4, 5, 2, 3, 2. Vamos lá. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Crótemos do braço. Mil braços dele, mil braços rios, agradeceram e foi tudo bem. Estão definitivamente arreglidos e vamos para a nossa aula de hoje, ok? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Eita professor todo enrolado com essa camera. Ok! Quem lembra quando eu em cima de vocês as posições dos braços, quem lembra? Da janelinha que abre e fecha e fecha a outra e abre a outra, quem lembra? Só quem é a aula frequente da aula online lembra das portinhas lá que a gente fez com os braços, ok? Então eu vou lembrar nessa aula de hoje, três desses bracinhos, ok? Que a gente vai chamar de, fala comigo aí vamos para casa, posições de braços, mamãe, elas falaram alto, não é o problema da cozinha? Posições de braços, fala aí, mais alto, posições de braços, muito bom, e deixa eu fazer três posições de braços hoje e eu quero ver vocês fazendo e depois vocês vão gravar, a mamãe de braços, de balé, eu preciso que vocês entendam que em todas as posições de braços, fala aí comigo, em todas as posições, muito bom, em todas as posições eu preciso que todos os meus dedinhos fiquem juntinhos, ai professor, mas esse dedo aqui não marca juntinho com esse aqui ó, ele até fica, mas deixa eu contar um segredo, o meu dedão, ele não gosta de dançar, o seu dedão, ele também não gosta de dançar, ele é meio tio, ele ainda está mais escondidinho, então para a gente dançar, para a gente poder fazer as posições de braços, a gente sempre vai juntar todos os meus dedinhos e vou esconder o meu dedão, fazendo o número quatro, ó, já aprendeu lá na escola? Um, dois, três, quatro, junto quatro, esconder o dedão, essa é a minha mãozinha de sempre para fazer as posições de braços, ok? Esse é o primeiro detalhe, o segundo detalhe é que eu nunca vou fazer tudo esticado, nunca, sempre redondinho, sempre redondinho, todas as posições de braços vai ser redondinhas, então mais uma vez, duas coisas que eu não posso esquecer, falando de posições de braços, é que os meus dedos, eles ficam todos juntinhos e os meus dedões escondidos, e outra coisa que não pode fazer, esticar o braço que fica meio, já viu aquele espantalho que tem no meio da plantação de milho, que ele fica assim, ó, os bichos que ficam em cima dele, não fica parecendo espantalho, tá bom? Então a redonda tem os braços de vocês aí, ó, redondinhos, 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 ok? Então hoje o professor diz que a gente vai aprender três posições de braços, vamos para a primeira? Então tá, imagine uma janela aí na sua cabeça, aquela janela que tem duas abas, que abre com as duas janelinhas, duas portinhas, sabe? Aqui não tem para mostrar, mas imagine que é uma janela que tem duas portinhas, imagine que cada aba da janela é um braço seu, ok? Então a janela está fechada, junta lá os seus dedinhos, usa com os braços bem redondinhos, eu preciso mostrar já uma cabeça de girafa, uma pesquisa de girafa, uma postura, porque afinal de contas vocês são o que? Bailareiras, né? Por favor! Então, ó, junta os seus dedinhos, esconde os dedões, e aqui já estamos com a nossa primeira posição, fala comigo, primeira posição! Muito bom! Então, ó, professora, como eu sei que a minha primeira posição não está certa? Coloca os seus dedos lá no biquinho, colocou o biquinho no meio da barriga, naquele buraquinho, e aqui, ó, agora, ó, leva lá na frente, pode chicar? Não! Pode deixar vir? Não! Tem que só deixar redondinho, como se eu estiver segurando lá na mão, certo? Então, deixa lá para o chuveiro. É para ajustar os dedos lá na frente? Também não! Cada janela é do seu lado. Agora, ó, essa é a nossa primeira posição, ok? Fala aí comigo, primeira posição. Muito bom! Agora eu vou abrir as duas, ó. Acordou no belo dia de sol. O que a mamãe faz? Vou abrir a gerela para entrar mar, certo? Então, abre a gerela para o bebê. Ó! Isso! Está esticado! Tá, mas é para poder esticar a lua e a dor em mão dos braços, tá bom? E o meu dedão está escondido? Observe que o meu dedão tem que estar escondido o tempo todo, viu, moleque? Vai deixar o dedo pra lá fora. Que aí ele fica tudo assim, ó. É tipo... Certo? Então, volta para a primeira posição. O tio falou que vai ensinar três hoje. Se você não decorar as posições de braço hoje... Quando voltar para as nossas presenciais, o professor vai fazer você imitar a galinha na sala, hein? Ó, presta atenção. Então, vai. Primeira posição, certo? Braço para reavocados, dedos juntinhos. Eu abri aqui a janelinha. E vem pontinha para o sol. Pontinha! Esconde o dedão. Essa é a nossa segunda posição. Certo? Difícil? Não? Dá para ir para a última? Na última posição, eu só vou fechar aqui, ó, com o lado dessa janela. Bateu o vento, menina. Bateu o vento que fechou só o lado da janela. Então, ó. Colou na segunda. E o outro braço ficou lá. Então, essa é a nossa terceira posição. Ok? Quando que é a primeira? E a segunda? Mas é a terceira? Tá mais um momento disso aí. Vamos fazer mais comigo. Juntos pés, vamos lá. Postura de bailarina. Pés para cima. Pés forte, girafa. E vamos lá. Primeira posição. Segunda posição. Fecha o lado. Terceira posição. Ok? Mais uma vez. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Tem um adentro aí. Professor, observa. Aqui, nossa terceira posição, o braço na frente, o braço no lado. Isso acontece aqui, ó. Que posição que é essa? É a mesma. A tira que diferencia é os lados. Direita e esquerda. Certo? Então, ó. Primeira. Não tem como fazer a primeira de direita e a primeira de esquerda, porque ela é na frente. A segunda. Não tem como fazer a segunda de direita ou de esquerda, porque elas já estão abertas. Agora a terceira, ó. Eu consigo fazer para um lado ou para o lado. Certo? De novo. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. E aí eu deixo os meus braços. Ok? Agora, mamãe. É aquela hora que vamos fazer aquele vídeo bacana para o professor poder ver as nossas pequenas fazendo a atividade comigo, ok? Então, agora elas já vão se colocar aí juntos, os pezinhos lá, ó. Juntinhos. Postura de bailarina. Enquanto o professor coloca a music. Vamos lá? Vamos ensaiar primeiro, para o vídeo sair bem bonito. Vou fazer uma vez ensaiando, mas a segunda a gente faz valendo, tá bom? Então, a empresa vai gravar ainda, mamãe. Segura aí, observe. Por cima. Vamos lá? Ó. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Vida. Não mexe. Isso dá. Desce o braço devagar. Espera para começar de lado. Eu quero que vocês façam a brava e façam o tio. Sete. Vai. E primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Desceu. Pode ir fazer uma da praça. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Terceiro. Ok? Aprendeu. Então, ó. A próxima vez você faz isso para o almoço engraçando, certo? Eu vou fazer primeira, segunda, terceira e desceu. Aí eu vou fazer de novo. Nessa terceira vez eu vou fazer com a minha terceira do outro lado. Observe. Aqui. Aqui. E para cá. Ok? Então, primeiro a gente vai fazer. Primeira, segunda, terceira. Com o ex da janela fechando e desceu. Na segunda vez. Na segunda vez, frente, segunda, o outro lado da janela e desceu. Ok? Preparar o ex da janela fechando e desceu. Sorriso. Sorriso branco. Sorriso branco. Rompinha de baralhina. E vamos lá. E sete, dois, primeira posição Segunda posição Terceira posição Desce o braço, vamos lá Primeira posição Segunda posição Terceira posição Vamos mais uma vez, ativo Primeira posição Segunda posição Terceira posição Desce o braço Vamos fazer isso Primeira posição Segunda posição E terceira posição Desce o braço, mão nao, cintura Esperou e fica Não se mexe Bora lá, a gente não vai ficar Fica Olha o braço Frente E muito bom Fala pra vocês Essa é a nossa aula de hoje Mamãe e papai Grava somente essa última parte aí Que a gente dançou E manda pro tio dar um avaliado, ok? Um beijo e tchau, tchau! Tchau!